And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Fala galera, continuou essa série do Heroes Head Catalyst E bora lá mano, Oshard falar aqui com o Plastic Plastic é a doutora, finalizar o vírus da reflexão Com ele você poderá destruir o projeto da reflexão de Kruger E salvar Icarus, a doutora e milhões de outros cidadãos The Glass da escravidão emocional Vá para o abrigo de Plastic para pegar o vírus A doutora e Plastic saberão quais são os próximos passos Beleza então, bora lá aceitar Tensile, publicy testing, initiation Don't encourage him I was sleeping Whatever keeps him busy Is it ready? Of course it is Didn't we say so? There's a console in the main control chamber in the Shard Upload the virus there It'll permanently corrupt the carrier's signal And cause the reflection nanites to go inert You just need to get to the top The rest will take care of itself More or less Simple, right? Right It'll be the greatest run ever If I live Well, there's no time like the present Any last advice? Don't die What she said This is our one chance to nip the reflection in the bud So Come on girl Save us all Do the game Então vamos correr aqui Para salvar o mundo Não me ferra não Fumacinha Tá Não é só me ferrando não Mano Caraca Já a última missão Hein velho Provavelmente na última missão Eu vou ficar com saudades desse jogo Na moral Eu curti demais esse jogo Demais mesmo Tá E agora Mano Eita Mas tá longe Ai foi Boa Tava longe Para caramba Mas foi Ai não Ah Velho Eu odeio isso Eu odeio quando eu passo Do local Onde eu não deveria passar Velho Ai Bora lá De novo Mano Temos que Não ir muito Pela parede lá Senão vamos cair De novo Velho Então vamos nos controlar Melhor ali Em cima Boa Boa Loden Já foi Daquia de boa Agora aqui Pula direto Boa Isso aí Não tinha que ter pulado Igual uma louca Lá não Beleza Agora sim Vamos ver Bom É pra lá Mas eu acho Que eu não consigo Chegar lá Não Tá bem longe Velho Tá bem longe Mesmo Ali Deixa eu ver Deixa eu ver Se tá pro outro lado Aqui Não tem como ir Pra outro lado Essa fumacinha Tá me ferrando Vou tentar pular Caraca Foi Nossa Eu pensei que eu não ia chegar Ali Caraca Maluco Mas foi Vambora Última missão Provavelmente Então tem tudo Para ser uma missão Bem complicada Temos que pegar o trem Que preparamos Lá no último No último vídeo Ah Fumacinha Não me ferra Não Fumacinha Beleza Pra cá Boa Eu nem tinha que ter pego O All Ride Ali Mas Deu certo Onde é essa parada Nem cheguei a ver Deixa eu dar uma olhada Aqui do lado Já Já estava pensando Em cortar o vídeo Se fosse muito longe Mas não É aqui nesse prédio Já mesmo Provavelmente Aqui embaixo Pra onde Pra onde agora Aqui ó O Shard Bora lá Iniciar a missão É agora Você tem o vírus E sabe Para onde tem que ir No topo do prédio Mais alto De Glass Você não sabe O que pode acontecer Encontrará o Kranger Ou a sua irmã Será que o vírus Funcionará A reflexão Deve ser impedida E você decidiu Arriscar tudo Para conseguir isso Pelos seus amigos Por todos os funcionários Que não estão cientes Do perigo E também por Noah Bora lá Aceitar E aí . . . . . . According to the latest tally, almost half a million employees have already signed up for Reflection. The first adopters now number in the tens of thousands. It's a complete success. It's messing up the grid! It'll mess a lot of things up if we don't stop it. Not the least the hosts themselves. Once Kruger starts experimenting with the emotional influence parameters on a mass scale, all bets are off. It's a pity we won't get to see it. No, it's not plastic. The glass is just the testing bed. If Reflection is successful here, the conglomerate will make it mandatory for all employees in Cascadia. It will eradicate what little personal freedom there is left. . . . Noooosssss, look at this building up, this dude. Noooosss, look at what the guard is going on. Eu posso te ver, Faith. O que o Flastico está dizendo é que ela conseguiu acessar um monte de drones de notícias. Ela será capaz de te acompanhar todo o caminho. E eu posso lhe usar para os serviços dos bairros. Todas as pessoas estão mortas. Parece que estão evacuando. Só um pouco. Eles ainda parecem pensar que o dano pode ser reparado. Fique em cima do lugar, mas o posto pode ser fácil. O que você perde lá pode ser suficiente para romper o seu peso. Vamos ver os vidros, mano. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou feliz de ver que você está fazendo bem. Eu não posso esperar ver a reflexão do meu corpo. Isso não funciona como o Icarus. O virus irá derrubar o carregamento, que vai desablar o dano. Mas eles vão permanecer dentro. É chile aqui. Isso é devido a mudançar do ar densidade. Eu só olhamos isso. Os oxigênio vão diminuir também, mas isso não é um problema de cerca de 18,000 metros. E você não vai tão alto. Por que? O que se derrubar o carregamento de reflexão antes de eu chegar lá? Do que nós podemos ver, eles ainda esperam que o edifício permanecer intacto. Alguns foram evacuados, mas muitos permaneceram. Mano, olha a altura que estamos, velho. Caraca. Temos uma chance. Eu fiz as calculações duas vezes. Plástico, você nunca foi errado? Não. É, já era. Comunicação, agora já era, né mano? Que tenham mais guardas como esses, e não tenham guardas armadas, velho. Caraca, eu preciso subir essa parada aqui, é isso mesmo? Malouco, que doido! Ai, caraca, segura! Mano, que doideira! Tem guarda aqui em cima. Não tem guarda aqui em cima, velho, no meio do nada. Joga ele lá embaixo, joga ele lá embaixo. Nossa, quase ele cai lá embaixo. Mano, se for pra cair aqui embaixo, o cara demora três minutos pra cair, tá ligado? Aí, corre! Vá, vai. Seu colapso são uma brincadeira. Minha irmã poderia hacká-las, e ela é ainda mais estúpida que a Kuma. O que? É, a plástica, eita! A comunicação vai e volta, né? Tá caindo um monte de coisa, mano, eita maluco! Agora, ué, pra cá, boa, agora, pra onde, eita, agora, pra onde, mano, Será que aqui dá pra ir, ou aqui, ou ali, sai, foi ali, boa, foda, tudo brilha aqui, mano, caraca, ai, o levador tá caindo, tá caindo pra nada, ai, nossa, maluco, agora, e agora, É difícil, velho, identificar pra onde temos que ir, mano, tudo brilha aqui, ó, aqui brilha, aqui brilha, pra cá, agora que a parada pega, velho, pra cá, boa, direita de novo, direita de novo, E agora deve ser pra trás, aonde, aqui, ai, não cai, ai, meu Deus, cadê, cadê a parada, aqui, boa, mano, isso é louco, velho, que tenso, vou seguir nesse robôzinho aqui, velho, eita, Tá, que da hora, mano, nossa, uma floresta aqui, no meio do, no topo do prédio, floresta não, um jardim, né, caraca, que louco, mano, Continuamos subindo Mano, o prédio mais bonito que eu já vi na minha vida, velho Beleza Muito bonito esse prédio, caraca, mano, ai, de novo essa parada, mano, que liso aqui de novo, tá, ó, agora eu tô flutuando aqui, aonde, mano, eita, eu tô flutuando em algum lugar aqui, Eu caí ali mesmo, mas eu fiquei flutuando, que estranho Espero que não caia mais nada em cima de mim aqui, velho, com certeza que vai cair, né Tá caindo já, hein, ó Será que esse prédio é o mesmo prédio que o cara, que o Craig lá destruiu? Quando estávamos na sala dele lá, invadimos a sala dele, pula rápido Eu acho que foi o mesmo prédio, hein, mano, ai, caraca, ferrou O outro eu vou deixar cair ali, ó Boa, deixei cair, passei Caraca, dificílima essa parte, hein, mano Ficar esperto ali do lado, porque as vezes eles caem pra onde eu vou Tá caindo aqui, tá caindo aqui Vai caindo aqui Maluco Tenso Tenso demais Aqui é foda, ó Eu demoro, porque eu não sei pra onde eu vou Estamos chegando, estamos chegando Não quero mais nada, não Boa É, aqui é mesmo o prédio onde ele destruiu, né, velho, aquela hora que teve aquela explosão Um, dois dias atrás, eu acho Subi pra onde? Boa Não tem guardas, acredito que não vão ter mais guardas aqui Mas aqui em cima tá tudo destruído, velho Se fossem guardas kamikazes, né Maluco, olha a altura que estamos, estamos acima das nuvens, velho Olha o monte Everest ali, ó, pico do Everest, estamos do lado dele Mesma altura dele, você tá maluco, mano Muito alto, muito alto, velho É bizarro de alto isso Fulei, hein, fulei doidão Nossa Maluco Não para mais subir, daqui a pouco eu tô lá no céu, velho E aí, São Pedro, salve aí, mano Caraca, eu tô muito alto Daqui a pouco eu tô lá tocando ideia com Deus já, mano, você é louco, mano Quantos andares tem, fiquei curioso para saber quantos andares tem esse prédio, velho Eu chutaria, sei lá, mais de mil andares, mano, sei lá Estamos, velho, o vídeo inteiro subindo no prédio É bizarro isso Ahn, eita, agora aqui Beleza Não para de subir nunca, daqui a pouco eu chego no sol, só vai me queimar daqui a pouco, velho Boa Boa Mano, não para de subir, ai, caraca, vai, 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 vai Tá desmoronando tudo, nossa, mas de um prédio desse desmoronar, cê é louco Ai, ferrou Nossa, é sacanagem, hein, mano Todo de vidro também o prédio, velho Cuidado De qualquer forma, veja Você está em casa aqui? Não, claro que não Deixe-nos em casa Ah, essas porra vão começar a quebrar agora, mano Não, por que, por que Tá de boa até agora, ai Mano, essa parte é embaçada, hein, maluco Boa Consegui, velho Por muito pouco, mas eu consegui Vamos lá, continuar subindo, mano Caraca, não chega nunca no final Quero ver para sair daqui depois, velho Como eu vou sair desse prédio depois? Tá tudo desmoronando Ai, meu Deus Nossa, não olha para baixo, não, mano Você fala que está mais perto do céu do que do chão, mano Isso é louco O Kuma quer que você tenha cuidado Ei, vocês Não fala comigo agora não, mulher Tem uma grande caixa no chão aqui A explosão foi derrubada de uma das ruas Você pode manter um ativo e continuar Boa, foi Caraca, chegamos no topo, hein, mano Tá, estamos por conta agora, hein Não devem ter... Ah, noooosa Eu ia falar, não devem ter guardas por aqui Não, peraí, como eu vou... Como que eu vou? Tem um T-Sec em todo lugar Mas o que é que está fazendo assim? Deve ter que morrer com um soco cada um Caraca, mano, são muitos guardas Só que eles não estão atirando Ah, só falar, né Boa Podia pegar uma arma, hein Ah, agora são atiradores, beleza Porque eles são rápidos Eles não atiram porque eles tem medo de pegar os amigos, eu acho Caraca, maluco Arrebentei todos, mano Nossa, essa fate é muito zica Tá, e agora Voltou a visão de corredor Ah, legal Mandou ir na parede aqui, ó Tá, deixa eu dar uma olhada Elevador Ah, ela abriu agora o elevador, né Como que esteja desmoronando coisa ainda aqui Eu espero que ela tenha conseguido Eu consegui Sim Vem para você Ei, tem guarda Ai, caraca, estão atirando em mim Ah não, aí é demais, hein Não, aí é demais Vamos, vamos, vamos Vamos defender dos tiros Ah não, é sacanagem, mano Beleza, vamos lá, mano A parada é que eu preciso ir pulando de um Um cano para o outro aqui Fugindo, né, do tiro deles Mas o problema é que são muitos tiros, velho São muitos tiros, mano Não tem como Não tem como Vou fugir de tantos tiros, ó Estou zoado já Boa, consegui, hein, mano Caraca Coloca as escadas para tretarem comigo, mano Maluco, olha essa altura, mano Cê tá bem louco, e agora? Agora sim estamos no topo Não tem como uma vista aqui É isso que eu dou em Você é o pico do Everest Estamos mais alto que o pico do Everest, mano Cê, o consul que você quiser Vai ser no comandante Justo abaixo de você Caraca, que prédio foda, hein, mano Estou aqui Há um consul aqui É isso, conecte a camada de Omnistat E o vírus vai fazer o resto E você provavelmente deve esperar que os guardas apareçam em algum momento Vamos aparecer alguns guardas aqui no meio do nada, mano Porra, dois boladões juntos, hein, mano Ferrou Podemos atacar um por vez, né? Seria bem bom Ai, vai ser foda, hein, mano Vai ser foda, hein, mano Vai demorar a parada aqui Sou meio idiota, né? Isso, isso, tacou um por vez, mano O por vez tá legal, hein, tá da hora Tomei Ah, não, 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 não Os dois de uma vez, não Pera aí, mano Caraca Boa, sabotei eles Quase não uso isso daqui, né? Mas é bem bom, velho Bem útil Tô morrendo É muita apelação esses caras, maluco Caraca Caraca Mas eu não vou tentar Vou ver T AFAR Céreza Caraca Tempo Vamos lá, só falta um de novo. O problema é que esse um que falta, ele fica correndo muito, velho. Já apela demais. Tirou o capacete. Vamos lá, um com calma. Aí, ó. Essa é a merda, mano. Olha que ele pega uma. Vamos lá, recupera a vida. A vida eu podia recuperar mais rápido, né, mano? Quase. Ah, não, 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 não. Não apela, não, não apela, não. Nossa, ainda bem que tinha um painel na frente, velho. Boa, maldito. Toma essa, caraca, velho. Que chato esses caras, mano. Não apela. . . . Devia ter tido com as parentes de lixo. Você perdeu, Kruger. O controle acabou nesta. Reflexão não é sobre controle, é sobre o salário. Para você e outras famílias, talvez. É hora que todos se comem e morreram. Por destruir Reflexão, você está dooming sua amizadeira, também. Eu estou a liberar ela. Não é nada. Isabel tem uma condição crônica de sangue. Com Reflexão, nós conseguimos manter ela na base. Você está mentindo. Eu? Eu mentindo? Você quase conseguiu matá-la uma vez. Por que não terminar a trabalho? Estou atrás! Todo mundo em você morre, Faith. Você nunca aconteceu com você que talvez você seja o que você está a culpabilidade? Shut up! Você matou a minha família. Você matou a minha amigos. E você matou a Noah. O que é que você está esperando? Stoppa essa coisa e matou ela! Cat! Cat! Pula aí, mano. Pula aí, ou não? Pula ou não pula? Pula, né? Eita! Eita! Pula aí, meio chique! Vá. Eita! Não pode ser 연습ado. Vamos cair um primeiro motociculo. Simónio! Pronto! Eu odeio você! Stop, cat! Meu nome é Isabel! O nome é Caitlyn Connors! Você é a filha de Erika e Martyn. E minha irmã. Eu não tenho irmã. Você me deixou! Cat! Ele disse que você morreu em os rios com a mãe e pai. Eu perguntei por meses. E aí eu me conveni que você nunca existiu. Isso foi a única maneira. Ele matou nossas mãos! Eu vi isso! E ele matou tantos mais por causa da reflexão! Isabel! Vamos! Nós deixamos! Você não tem que fazer o que ele diz, Cat! Você é sua própria pessoa! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Você não tem sentido. Eu tenho que... Não! Não! Então é assim que tudo se derrubou. Eu gostaria de dizer que tudo mudou. Que os trabalhadores se desgasteu em desgaste, sobre reflexão e sobreviveu o Conglomerado. Mas não houve uma grande abrição. Não os rios nas ruas. O Krugersec permaneceu em controle. A vida se passava como antes. Ou quase. Porque algo tinha mudado. Nós começamos algo. Algo que queremos terminar. Beleza galera. Então é isso. Chegamos ao final aqui no Mirosled Catalyst. Na verdade não teve um final mesmo. O que podemos ver aí. Que vamos sim ter uma continuação. Desse Mirosled Catalyst. Pois nada mudou. Como ela disse lá no final. A Krugersec ainda continua comandando. Controlando a cidade. Mas nós somos agora uma resistência contra a Kruger. Então no próximo jogo vamos combater mais. Esse mesmo inimigo. E tentar tomar de vez. Liberar a cidade da Kruger. E também do Kruger. Que ele não morreu. Temos nossa irmã lá também. Que no final deu uma arrependida. Nos salvou ali também. Só que ela ainda está do lado. Lá da Krugersec. Mas bom. Chegamos ao final do jogo. Mano eu curti demais o jogo. Mano a história do jogo é muito boa também. Eu só achei que deveria ter sido um final velho. Um pouco mais legal velho. Eles poderiam ter feito um final bom. E mesmo assim né. Ter dado continuidade. Ao Mirosled Catalyst. Mais de uma outra forma. Com outro final. Mas bom galera. Eu quero agradecer a todos aí. Mano que acompanharam a série. Muito obrigado mesmo. Eu curti demais a série. Acredito que vocês né. Que acompanharam também gostaram. E como eu disse também. O feedback não foi tão bom mano. Mas é claro. Que eu fiz até o final. Pois é um jogo que eu curti bastante. Beleza? Eu não sei que jogo eu vou colocar no lugar do Mirosled. Por enquanto eu vou trazer o The Witcher tá. Que é às 10h30. Eu vou trazer para as 9h. E vamos ver né. Se eu pego mais algum jogo. Tem uma série que vai começar em breve. E vocês vão gostar muito. Eu tenho certeza. Muitos me pediram essa série. Então deve começar aí né. Deve começar aí nos próximos dias. E ela vai entrar se eu não me engano. Às 10h30. E o The Witcher até o final né. Até acabar. Vai ficar às 9h da manhã. Beleza? Mas bom galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like. O favorito no vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigada pela visualização. E até mais. Joana Krueger, CEO de Krueger Holdings. Hoje anunciou o sucesso de Gabriel Krueger. O Head of Krueger Suck e Missing since the terrible events in Glass recently. Krueger will be superseded by his daughter Isabel. Who, while still mourning her... Oh, eu tenho que ir. O meu irmão é o novo Head of Krueger Suck. Hmm. Interesting. Plástico made a breakthrough with Kuma. Eu vou... Eu vou... E eu vou... Eu vou... Para o seu falso de reflexão... E promissão de uma investigação... Para o que aconteceu. Millions de... Eu vou... Eu estou muito feliz para ser ridos disso. É isso. Eu vou... Eu vou... Então... O que vai fazer? Eu vou... Eu vou... Eu vou...